Olá, hoje eu estou voltando aqui no YouTube, depois de muito tempo sem postar, para colocar mais um vídeo de ensaio aqui para vocês. Eu vou fotografar com uns props, uns fundos que a gente tem aqui, no Estúdio Balo. E fica até o agradecimento aqui para o Alberto Prado e para o pessoal do estúdio. Vou deixar o link deles aí na descrição. E eu vou fotografar hoje com a Bárbara, já vocês vão conhecer ela. E a gente vai usar esse fundo junto com mais algumas peças, tons pastéis que ela trouxe. E outras peças mais monocromáticas, utilizando basicamente um ring light, luz natural que vem da janela. E minha câmera de filme que eu sempre uso, a Pentax 67. Estou filmando com a câmera aqui na mão para mostrar mais ou menos o setup que eu estou utilizando. Então ali tem um fundo de papel mesmo, normal, nesse tom azul. E um ring light, é basicamente isso que eu vou usar. Esse ring light vai ser para iluminar a modelo e para fazer aquele brilho no olho dela. Típico dos ring lights. Ali tem uns fundos também que eu devo usar daqui a pouco. E tem um outro fundo aqui, que é monocromático. E que eu também vou usar mais na frente do ensaio. Com looks monocromáticos. Como você deve saber, minha ideia de fotografia é sempre com esses tons minimalistas e tons pastéis. Então já dá para você imaginar mais ou menos o que vai sair daqui. Essas aqui são algumas das roupas que a Bárbara trouxe para a gente usar. A Bárbara é estudante de moda. Então, o super help dela, praticamente a produção toda de moda é dela. E essas aqui são algumas das roupas que ela trouxe. A gente planeja isso antes. A gente conversou ontem e tal. E ela trouxe isso aqui baseado no que a gente conversou. Antes de começar, eu queria mostrar também umas marquinhas que eu tenho aqui no fundo. Olha. Tem umas marquinhas de... Não sei se parece que é feita crepe aqui. E alguns amassados no papel. Isso para mim não vai ser muito importante. Porque eu vou estar usando a minha Pentax. E eu vou estar trabalhando com aberturas grandes. Então a profundidade de campo vai ser rasa. E provavelmente não vai ter detalhe nenhum de fundo. Vai ficar desfocado mesmo. Tá legal. Mostra aqui o detalhe da manga aqui, Bárbara. Vou botar o palasco aqui. Olha, que legal. Fica tudo curvadinho, né? Bem suave. Então, Bárbara. O que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou tentar fazer uns movimentos com você. Para a gente achar o que fica mais natural. E aí eu quero uma coisa bem leve. Igual as cores. E aí isso que você já tinha começado a fazer. É o que a gente vai fazer, tá bom? Tipo, num pé só. Eu estou fazendo aqui, mas quem está no vídeo não está vendo. Mas ficar... Pois é. A gente vai ficar num pé só. Então é uma coisa bem suave. Normal. Você pode, né? Isso que você fez aqui, ó. Você ficou tipo um pé, mas no ar. Sacou? É. É. Que você fez isso. É. Para qual lado? Exatamente. É o... A boca... Tá ligado? A expressão é sempre... Blasir. Introspectivo, blasir. E tal. E aí, dependendo... É como se estivesse equilibrando. Então o que a gente vai fazer agora? Um, dois, três... Aqui, ó. Você tá fazendo o pulso. É. É. Tem que... É isso aqui? Isso. É, isso aqui. Esse é um macacão, né? É tipo um macaquinho. Sabe? Ele é short. A gente não tá fazendo corpo inteiro também. Eu quero menos pele, eu quero mais. Mas aí você falou que você usa ele com... O negro, eu gosto. Com esse aqui por baixo? Esse rosinha? Então vamos fazer isso. Vamos mudar o look agora pro rosa. Um, dois, três, não mexe. Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Você consegue um negócio assim? Segurar a meia. A meia? É, de pé. Mas pra casa. Mas pra casa, tá? Agora você planta uma bananeira. Não sei. Não gostarei, eu acho. Vou alinhar a sua manga junto com esse corte aqui na pele. Segura aqui que eu só peço o celular ali que eu quero gravar um pouco disso pra ver aqui. Valeu por ter acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa de curtir. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E até a próxima. Logo, logo posto mais vídeos.